E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, vamos jogar agora Project Cars 2, eu vou jogar com o carro Akura NSX 2017, vamos aqui no circuito de Kinoak Hill International, partiu? Vambora! Vamos aqui na chuva galera, tá muito bom esse jogo, na chuva tá muito irado mano. Cuidado da largada, saindo aqui em sexto lugar, aquela freada básica pra gente não bater os caras, vamos fazer uma corrida limpa. Aqui na chuva a gente tem que tomar o máximo de cuidado, porque o carro perde um pouco a estabilidade, e acaba sambando demais, então a gente tem que frear na hora certa, passar a marcha na hora certa. Vamos lá! Pegando agora o terceiro lugar, esse é o Akura NSX 2017. Aqui tem uma poça de água aqui. Essa pista aqui é nova, tá galera? É uma pista nova. Essa pista aqui é nova, tá galera? É uma pista nova. Essa pista aqui não tem no Project Cars 1, né? Tem várias pistas novas aqui no Project Cars 2. Tá muito bom galera, tá muito bacana, acredito eu. E com o passar do tempo, com as atualizações, com as atualizações do jogo, e as DLCs também, que com certeza vai ter muito carro novo, muito carro que eles vão colocar aí no Project Cars. Então vale a pena comprar. Eu comprei na Steam, no pré-lançamento, né? Comprei por R$139,00, um descontão, tava R$159,00. Então valeu a pena ter comprado antes, né? Do jogo ser lançado. Final lapo agora, irmão. Nós precisamos desse lugar primeiro. Vamos lá, você pode fazer! Valeu! Obrigado! Deu mole! Ah, passei em cima da poça de água, mano. O carro ele perde um pouco da instabilidade, né? Acontece a aquaplanagem, aí o carro acaba rodando e saindo da pista. Ó, botar poça de água aqui. O carro samba demais, mano! Samba demais! Agora sim, primeiro lugar! Primeirão! Obrigado, obrigado! Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o likezão. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. E compartilha com seus amigos no Facebook. Um abraço! Valeu! Fui!